Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel e eu quero deixar uma dica aqui que pode ajudar você que está tendo problemas com memória RAM em um slot funciona, no outro não funciona estou com essa placa mãe de um cliente, em que ele adquiriu na OLX e um dos slots não estava funcionando primeiramente o que eu fiz? eu limpei aqui bem o slot, tá? e também limpei a memória para fazer a limpeza aqui do slot, eu usei um pincel, tá? um pincelzinho então você tira aqui toda a poeira e para uma limpeza mais profunda eu utilizei o limpa contato, tá bom? tem que ser limpa contato, tá bom pessoal? não é aquele desengripante não, porque senão vai piorar a situação, tá bom? então passei aqui, mas não resolveu o problema, tá? e aqui que vem a dica aonde que estava o problema? o problema estava no processador não necessariamente no processador, mas sujeira embaixo dele, tá? então eu desmontei aqui a parte do cooler, tá bom? lembrando pessoal que você só faça isso se você tiver facilidade, tiver experiência e lembrando, se você tirar aqui o cooler, você vai ter que substituir provavelmente a pasta térmica, tá bom? então eu tirei aqui o cooler, tirei o processador e sim, o antigo dono ao fazer limpeza ele deixou cair resíduos da pasta térmica antiga e isso que estava gerando uma hora funcionava, hora não funcionava então eu fiz aqui a limpeza, vou mostrar aqui a foto para vocês da sujeira limpei bem devagarzinho, utilizando um alfinete joguei limpa contato também e pessoal, reencaixei e agora está funcionando perfeitamente nos dois slots, tá bom? bem, então fica essa dica aí para vocês, tá? e espero que essa minha dica possa ajudar você a resolver o seu problema com a sua placa mãe se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like para ajudar mais o canal e nos vemos por aí e aí